Um conto judeu de autor desconhecido. Há muitos anos na Pérsia havia um rei chamado Abbas. Era conhecido como um homem honesto e justo. Toda noite ele vagava pelas ruas da cidade disfarçado para assim conhecer melhor os seus súditos. Certa vez, durante uma de suas andanças notou uma pobre cabana. Ao olhar pela janela, viu um homem diante de uma refeição bem simples, cantando louvores a Deus. O rei bateu a porta e perguntando-lhe se aceitava um convidado. Um convidado é uma dádiva de Deus, disse o homem. Por favor, sente-se e junte-se a mim. E assim repartiu sua refeição com o rei. Os dois conversaram por muito tempo. O rei perguntou-lhe como ganhava a vida. Sou sapateiro, respondeu o homem. Caminho o dia inteiro, consertando sapatos do povo. E à noite compro comida com o dinheiro que ganho. E o que será do dia de amanhã? Perguntou o rei. Não me preocupo com isso, retrucou o homem. Assim como está nos salmos. Eu digo, bendito seja Deus, dia após dia. O rei ficou muito impressionado com essa atitude e prometeu voltar no dia seguinte. Para testar o novo amigo, o rei promulgou um decreto. Ninguém poderia consertar sapatos sem uma licença. E voltou a visitá-lo na noite seguinte. Encontrando-o sentado na sua pobre cabana, comendo e bebendo e louvando a Deus. O homem convidou-o novamente a participar da sua frugal refeição. Porque um convidado é um presente de Deus. O rei ouviu o homem lhe contar. Não podendo consertar sapatos por decreto do rei, resolvi tirar água do poço para as pessoas. Para assim, ganhar um pouco de dinheiro e comprar o meu sustento. E o que você faria se o rei proibisse isso? Direi, bendito seja Deus, dia após dia. Mas o rei decidiu testar mais uma vez o homem e decretou que seus súditos estavam proibidos de tirar água dos poços sem tirar licença. Na noite seguinte, voltando novamente à cabana, o rei foi recebido por seu novo amigo com alegria e ouviu novamente declarar sua fé em Deus. O rei não estava convencido. Decidiu testar mais uma vez o homem. Esse passou a cortar lenha para garantir o seu sustento. E quando também isso lhe foi proibido pelo rei, não desanimou e apresentou-se ao Palácio Real para fazer parte da Guarda Real. O homem, que foi sapateiro, depois carregador de água, em seguida lenhador, recebeu uma espada para ser guarda. À noite, sem ter recebido o pagamento, foi até uma loja e trocou a lâmina da sua espada por um pouco de comida e colocou uma lâmina de madeira no cabo, cobrindo-a com a bainha. Logo depois o rei chegou e eles seguiram o mesmo ritual, comendo e conversando até tarde. O amigo lhe contou sobre a espada. Se houver uma inspeção nas espadas, o que você fará? Quis saber o rei? Bendito seja Deus! Dia após dia, respondeu o homem. Mais uma vez, não demonstrando preocupação alguma. No dia seguinte, o capitão dos guardas ordenou ao homem que decapitasse um prisioneiro, por ordem do rei. Nunca matei ninguém em toda a minha vida? Como posso fazer isso? Retrocou o homem, abaixando a cabeça e recitando o salmo. Bendito seja Deus! Dia após dia. Logo, lhe ocorreu uma brilhante ideia e se precipitou para obedecer a ordem do rei. Na frente de uma multidão que vieram para assistir à execução, pegou sua espada e gritou, Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe que não sou assassino. Se o prisioneiro for culpado, deixe a minha espada ser de aço. Mas, se ele for inocente, faça com que a lâmina de aço se transforme em madeira. A espada era de madeira. Todos ficaram pasmos de surpresa. O rei chamou o sapateiro e o abraçou. Contou-lhe sobre o seu disfarce e os testes pelos quais o fizeram passar. Eu nunca tinha encontrado um homem com tamanha fé, disse o rei. E foi assim que o sapateiro se tornou o carregador de água e depois lenhador, guarda real e, finalmente, o conselheiro do rei. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e de inscrever-se no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações. E seja um atenedor desse projeto BDN, sim. Shalom! Shalom! Música